Lote número 2. Lote número 2 é um Onix, senhores. Lote número 2. Vamos lá, pode chegar. Lote número 2. Lote número 2 é um Onix 2018-19. Lote 18-19. Lote 18-19. Manual do proprietário, chave e reserva. E eu vou sair de 27,500 para começar o Onix. 27,5 mil, 27,500, 500 e vamos lá. 27,5 mil, 27,5 mil. Gasolina, álcool, GNV, conquista GNV. IPVA pago. 27,5 mil, 27,5 mil no Onix. E vou levar condicional 28 mil. É só confirmar. Vinte e oito mil, vou levar condicional, condicional Vinte e oito mil, vinte e oito mil Vou levar condicional online Online, online, online Vinte e oito mil, vinte e oito mil Vou levar condicional online Uma, e vinte e oito mil E vou levar condicional no online Quinhentos, e quinhentos, quinhentos Vamos em frente, vinte e oito e meio Vinte e oito e meio, vinte e oito, quinhentos, quinhentos Vou levar condicional online Uma, vinte e oito e meio é condicional online Nove, vinte e nove mil 29 mil, tá bem pertinho, hein? Mais um pouquinho, eu vou vender 500 29 e meio, 29 e meio, vamos em frente 29 e meio no Olix 29 e 500, 500, 500 E vamos lá, 29 e meio, 29 e meio E vou condicionar online Uma, vamos de 200 Vamos de 200, 29 e 500 E vou condicionar online 29 e meio, uma E 29 e 500 Vou levar condicionar online Duas E 700 E 700 online, agora 29 e 700 Tá só no online, agora vou levar condicionar Uma E 900 29 e meio, 900, 900, 900 29 e meio, 900 E vou condicionar online, uma 29 e meio, 900 Vou levar condicionar online, uma 29 e meio, 900 é condicional Duas, tá bem próximo, tá bem pertinho E 29 e mil E 900 Condicional, tá muito perto Só aguardar a liberação Obrigado Vamos pro lote número 3 Lote número 3, senhores Chegou Funcionando É um Up É um Up Move 2018 19 É o lote número 3, senhores Ao IPVA pago É no estado que se encontra E eu já saio de 26 e meio 26 e 500 500 pra iniciar 26 e meio Vamos lá 26 e meio Meio, meio, meio Vou levar condicional 27 mil Olha que oportunidade Carro 2018 19 Completinho Vou pegar 27 mil Condicional 26 e meio 26 e 27 Já tem online E vamos em frente Carro de 55 mil Pode pagar que vale 27 mil Leva o carro Leva o documento IPVA Tudo pago 27 mil 27 mil E vamos em frente 27 mil Tá só no online 27 mil Vamos de 200 27 mil Agora 27 mil É o lote número 3 Do Banco Bradesco Por apenas 27 mil E 27 mil E vamos lá 27 mil Uma E 27 mil Vou levar condicional No online E 200 E 200 Agora e 200 E vamos lá 27 e 200 200 Tá só no online Que beleza 27 mil e 200 E vamos em frente Em frente Em frente 27 mil e 200 Tá só no online Online 27 e 200 400 400 400 agora 400 e vamos em frente 27 mil e 400 400 E 400 agora E vou levar venda condicional 27 mil E 400 E 400 400 400 400 400 Uma 27 mil e 400 400 Duas E 27 mil E 400 Condicional Condicional online O próximo lote Senhores É o lote Meia dúzia Lote meia dúzia É um voyaginho Olha que beleza Carro 1.6 Carro 1.6 19 e 20 Gasolina Auto e GNV Com kit GNV E eu já saí de 26 e meio Confirmado online Vamos lá 26 e meio 26 e 500 500 Online 26 e meio Vamos lá 26 e meio No voyaginho 27 27 mil 27 mil Tá só no online E 500 27 e meio 27 e meio Vamos lá 27 e meio 27 e meio 29 e meio 29 e meio 29 e 500 500 E vamos lá 29 e vou vender Vou vender Tá liberado É venda É venda Quem pagar mais Leva Leva esse lindo Voyage 1.6 Vamos de 200 29 e 500 500 E 30 mil E 200 E 200 Aqui no auditório E 200 Vamos lá 30 mil e 200 E 200 Carro do Banco Bradesco 30 mil e 200 Agora E vou vender Presencial E 400 E 400 Tá só no online E vou vender Online E 600 E 600 Aqui no auditório E vou vender Uma 30 mil e 600 Vou vender Presencial Do 800 800 online 800 online É o lote número 6 30 mil e 800 E vou vender 31 mil 31 mil Arredondo online E vou vender online Uma 31 mil Vou vender online 2 E 200 E 200 Aqui no auditório E 200 Voltou online De novo Online Primeiro Online Primeiro 31 e 200 Online 400 400 Aqui no corredor E vou vender Presencial Uma 31 mil e 400 Eu vou fechar 2 E 31 mil E 400 600 Online 600 online Online Parou não Mas vou vender Uma 31 e 600 Eu vou vender E 800 E 8 Voltou no auditório 31 e 800 Voltou presencial Uma 31 e 800 Vou vender 2 E 31 mil E 800 Vendido Para o senhor Obrigado Agora vamos Temos aqui Algumas motos Do Banco Bradesco E já vamos Entrar no Santander A partir Do lote 19 Vamos lá Lote número 15 É uma Harley Davidson É uma 1250 E eu vou Sair nela De 70 mil Reais 69 e meio Alguém me Confirma Vou pegar 65 mil Nela 60 É moto De 100 mil Reais Vou pegar 65 Condicional Aí meu amigo Vai Alguém Confirma 65 65 mil Levo Condicional Uma Pegar 60 mil Vou deixar em aberto Para levar Condicional Em caminho 60 mil E vamos ver O que acontece 59 e meio 60 mil Aí melhor Do que isso 60 mil Reais Na Harley Uma 60 mil Vou deixar em aberto Online Vou levar Condicional 60 mil 60 mil Uma 60 mil É condicional Online Duas E 60 mil E 500 E 500 Online É online Vou levar Condicional 60 mil E 500 Vamos condicionar Vou levar Condicional Online Online 60 mil E 500 Uma 60 mil E 500 Vou condicionar Duas E 60 mil E 500 Condicional Online Obrigado Tá bonita Vamos para o lote 28 Olha que beleza É uma Mitsubishi Pajero É uma HPE 3.2 A diesel E eu vou sair nela De quanto? Vou sair nela De 99 mil Para começar 99 mil Na Pajero Vamos ir 200 99 mil Na Pagerina Na Pagerona Pagerão 99 mil Alguém me confirma É lance Não É lance não Não, não É ali Tá E 200 E vou vender 99,200 E vou vender Uma 99,200 Duas E 99 mil E 200 Vendida Vendida Online Obrigado Lote 32 É uma Toyota Etios Sinistro Recuperado 34,600 34,600 Eu já tenho 34,600 Mais um pouquinho Vamos lá Mais um pouquinho Eu vendo 34,600 600 Na Toyota Etios É uma sinistradinha Recuperado Que beleza Carro 16,17 É um sedã 34,600 Vamos lá 34,600 600 600 600 600 Vamos lá 34,600 600 600 Uma 34,600 E 600 600 Alguém me confirma Mais 200 34,800 Uma 34,600 Alguém me confirma 34,800 Não há interesse 34,800 Vou condicionar 32,000 Aí meu amigo É pegar rapidinho 31,800 32 Não dá Não dá 32 está no limite Já 32 condicional 32,000 Levo condicional Uma Rapidinho Oportunidade 32,000 Leva condicional Alguém confirma 32,000 32 Condicional 32,000 Já tenho 200 200 200 200 Lá atrás É condicional 32,200 É condicional Uma 32,200 É condicional Duas E 32,000 Condicional 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 Com o senhor Lá atrás Só aguardar 43 Lote 43 É uma S10 Executivo É uma S10 Executivo Ela é flex Documento pronto 29,000 Para começar Lote 43 29,000 Para começar Vamos lá 29,000 29,000 Vamos em frente Em frente Em frente 29,000 29,000 29,000 S10 E 500 E 500 E 500 29,500 29,500 29,500 Lote 43 29,500 29,500 500,500 29,500 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Vamos em frente 30,000 30,000 30,000 30,000 Está só no online Vamos em frente Ainda falta um pouquinho Mais um pouquinho Vou vender 30,000 30,000 Na S10 É uma Executivo Olha que beleza É uma flex 30,500 31 arredondando no auditório 31,000 31,000 31,000 Vamos lá 31,000 31,000 Vamos em frente 31,000 31,000 Vamos em frente 31,000 E vale mais E vale Vamos em frente 31,000 31,000 Na S10 É uma Executivo E 500 E 500 E 500 Mais um pouquinho Vende 31,500 Documento Está disponível Leva a S10 E o documento 31,500 31,500 E vamos em frente 31,500 31,500 31,500 E vamos lá 31,500 31,500 31,500 E vamos lá 31,500 31,500 E vamos lá 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 Vou levar condicional Está muito próximo 31,500 E vamos em frente 31,500 32,32 32,32 Mais um pouquinho Vende, vende Olha que beleza 32,000 32,000 Vamos em frente 32,000 Na S10 Executivo Cabine dupla 32,000 Mais um pouquinho Vou vender Ainda é condicional 32,000 Uma 32,000 32,000 Vou levar condicional Online E 500 Vamos lá 32,500 E vale 32,500 32,500 Vamos em frente 32,500 32,500 Ainda mais um pouquinho Vende, vende, vende Uma 32,500 32,500 33,500 33,500 Voltou no auditório 33,500 Vamos lá 33,500 Ainda é condicional Olha que beleza 34,500 Voltou no auditório 34,500 34,500 Olha só Mais um pouquinho Vende, hein 34,500 34,500 Olha que beleza Mais um pouquinho Eu vou vender 34,500 Tabela 60,000 34,500 E vamos lá 34,500 Uma 34,500 E 500 Já temos na S10 Duas Não mais E 34,500 Vamos em frente 34,500 Mais um pouquinho Vou vender 34,500 34,500 Olha que beleza 34,500 Ainda É uma S10 Executiva E 2008 9 34,500 34,500 34,500 34,500 Documento Está pronto 34,500 34,500 Uma 34,500 Na S10 Isso 34,500 35,000 35,000 Arredondo Online 35,000 Arredondo Online 35,000 Mais um pouquinho Vou vender Mais um lance Eu vendo Se não é condicional E 35,000 É condicional Online Uma Parou Não mais Vou levar Condicional E 35,000 Vou levar Condicional Online E Duas Não mais E 35,000 5,000 5,000 Condicional Pode preparar A verba Para pagamento Lote 53 Olha que maravilha É um Volvo XC Automático Documento Pronto Ele é 12 12 Anemodelo Documento Já disponível Em nome do Santander 35,000 Já tem Online Confirmado 35,000 Para começar Vamos lá 35,000 35,000 Online Online E 500 E 500 Lá atrás 35,500 Vamos em frente 35,500 Vamos lá 35,500 Carro de 60,300 Leva o carro E o documento 35,500 Mais um pouquinho Vende 35,500 Vamos em frente 35,500 35,500 500,500 Uma 35,500 E já tem o no Volvo 35,500 Aonde? 36 Voltou A com o meio 36,000 36,000 Vamos lá 36,000 36,000 Mais um pouquinho Vou vender 36,000 Uma Vamos de 200 Está bem pertinho Vamos de 200 Agora 36,000 Vamos lá 36,000 36,000 Vamos de 200 36,000 Uma 36,000 36,000 Duas Não mais E vou levar condicional Está bem pertinho E 36,000 Uma 36,000 É condicional Presencial 2,30 E 36,000 Condicional Condicional O senhor está bem Pode preparar o pagamento Está praticamente Vamos em frente Lote 60 É um palinho Fire Flex Esse é basiquinho Quatro portinhas Vamos para o palinho Esse palinho Lote 60 Esse eu vou condicionar 10,000 Baixou 1,000 Também Era 11 10 Condicional Alguém confirma Online 10,000 10,000 Vou levar condicional 10,000 Uma 10,000 É condicional Duas E 10,000 Condicional Lote 83 É uma S10 LTZ Ela é flex Olha que maravilha É uma LTZ 16,16 Anemodelo Direção Ar Vidro E trava Documentação Disponível Leva o carro Leva o documento Olha que bonito E eu já saio De 66,000 Online E 500 Online E 500 566,000 67 67,000 Na S10 Vamos em frente 67,000 Online Online E vou vender 67,000 Quem paga mais Leva 68,000 68,000 16,000 16,000 Anemodelo 68,000 68,000 Tá tudo no Online Online 68,000 68,000 68,500 500,500 69,000 69,000 69,000 Na S10 E 500 E 500 E 500 69,500 Vou vender 69,500 É venda online 70,000 Aqui na frente 70,000 Presencial 70,000 Vou vender Presencial 70,000 Uma 70,000 70,000 E vou vender E 500 E 500 Online Online 70,000 70,000 70,000 E vou vender Online 71,000 E 1 Aqui na frente 71,000 71,000 Presencial E vou vender 71,500 E 500 Online 500 Online Uma E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 Presencial E vou vender 72,000 Uma 72,000 E vou vender 2 E 500 E 500 Tá no Online E vou vender Online Uma 72,500 E vou vender Online E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E vou vender Presencial Uma 73,000 E vou vender Presencial Duas E 500 E 500 Agora 73,500 É venda Online Uma 73,500 Duas Parou E 4 E 4 E 4 Aqui no auditório E vou vender 74,000 E vou vender Uma 74,000 E vou vender Duas E 500 E 500 E 500 500 Tá só no Online Uma E 5 75 Arredondou 75,000 75,000 E vou vender Uma 75,000 E vou vender Duas E 70 E 500 E 500 75,500 75,500 E vou vender Uma E 6 E 6 Aqui no auditório E vou vender Presencial Uma 76,000 E vou vender Duas E 76,500 500 500 Entrou online E no final 76,500 76,500 E vou vender E 7 77 Arredondou Aqui na frente 77,000 77,000 Na S10 E vou vender Uma 77,000 E vou vender Duas E 500 E 500 Online E 500 Online E vou vender Online E 8 78,000 78,000 78,000 Uma 78,000 É pra vender Duas 78,000 Fechou? Vendido pro senhor 78,000 É venda Lote 86 É uma frontier 2016 17 Automática E eu saio de quanto? 94,500 Na frontier 94,500 94,500 500 594,500 94,500 500 Na frontier 94,500 Meio 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 94,500 Vou levar 95,000 Condicional 95,000 Alguém me confirma É condicional 95,500 Vou levar Condicional Na frontier Uma 95,000 Eu pego Condicional Na frontier Alguém me confirma 95,000 Olha que oportunidade Ela é 16,17 Alguém Confirma 95,000 Uma 95,000 Alguém tem interesse Olha Vou pegar 85,000 Condicional 84,500 85,000 Aí menos Não dá Já é o mínimo Tá Melhor do que isso Meu amigo Pega rapidinho 85,000 Na frontier Vou levar Condicional Uma 85,000 Vou condicionar Duas E 85,000 Online Vou condicionar Daí pra frente Vamos lá 85,000 É venda Condicional Uma 85,000 Vou condicionar Online Duas 85,000 Condicional Obrigado Lote 98 É uma Nissan Versa Automática Gasolina Alc GNV Com kit GNV 42,5 É a saída Desse Nissan Versa Olha que beleza Carro 2018 Carro 2018 19 42,5 42,500 Vamos em frente 42,5 42,5 Carro 2018 19 Lote 98 42,5 Automático 42,5 Vou vender Vou vender Vou vender Por 43,000 Uma 43,000 É venda É venda É venda É venda Uma 43,000 É venda É venda Duas Alguém Confirma Já leva Por 43 Da Nissan Alguém Tem interesse Não há interesse Olha que oportunidade Vamos condicionar Então 39,000 Condicional 38,5 39 Aí ficou Bom Alguém Confirma 39,000 Na Nissan 1,6 39,000 1 39,002 Vou deixar em aberto 39,00 Pode pegar Que vale Lote 103 É uma Space Fox O módulo da injeção Está danificada Estava funcionando Não está mais Vamos pegar Quanto nessa Space? Vamos pegar 17,000 Nela Olha que maravilha Vou pegar 17,000 16,800 É muito Carro de 37 Estou pegando 17 É para pegar rapidinho No estado 17,000 Vou condicionar online 17,000 Vou levar Condicionar online 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 17,000 É condicionar Uma E 17,000 É condicionar online Duas E 17,000 Condicional Obrigado Vamos tentar Lote 109 É um Peugeot É um Peugeot Vou pegar Vou pegar 35,000 Nele 34,5 35 Aí ficou Maravilhoso 35,000 Pode pegar Pega que vale 35,000 É condicional No Peugeot Online Presencial 35,000 Vou levar Condicional Uma 35,000 Vou condicionar Duas E 35,000 Condicional Vamos aguardar Obrigado Lote 111 Aqui no telão É um C3 15,16 Põe 12,000 Vou pegar 12 11,812 Olha Mais um Para você pegar Aqui 12,000 É condicional No C3 Alguém Confirma Rapidinho Olha lá Já pegaram 12,000 Vou levar Condicional E 400 Online 12,400 Vou levar Condicional 12,400 600 600 Online Online É condicional Uma 12,600 É condicional Online Uma 12,600 Duas E 12,600 Condicional Vamos pro lote 113 É um Ford K E eu vou sair De quanto Vamos pro 113 Ford K É um Ford K Vou pegar Quanto nesse Ford K Vou pegar 22,000 21,5 22 No Estado Aí meu amigo Melhor do que isso Vai achar Aonde E é um Sedan 22,000 Vou levar Condicional 22,000 Vou levar Condicional 21,5 21,5 22,22 22,21 Uma 21,5 22,22 22,2 Parou Pode ser 21 21 21 condicional Aí Não dá Menos Não dá 21 é condicional Vamos lá Rapidinho No Estado 21,1 Online Já tem Online Vou condicionar Uma E 21,000 Vou condicionar Duas E 21,000 Condicional Condicional Condicionou Próximo lote É o golzinho Branquinho Branquinho Tá chegando Ele é 20,21 Chegou Encostou Tô pegando Condicional No lote 114 30,000 Reais No golzinho Do Safra 30,000 30,000 Vou levar Condicional Online Uma 30,000 30,000 É condicional Duas E 30,000 Condicional Obrigado